Olá pessoal, tudo bem? Alguns leitores do meu blog vivem me perguntando quanto se ganha por exibição nos vídeos do YouTube. Então devido a isso eu resolvi fazer aqui uma pequena apresentaçãozinha para explicar melhor. Bom, o valor que se ganha por exibição do YouTube vai depender de vários fatores. Para explicar cada um dos fatores, vamos colocar aqui duas situações. Primeira situação, vídeos não monetizados. Quando o usuário faz upload, pode ser que o vídeo não seja monetizado se não for aprovado para monetização. Por exemplo, explicando melhor isso, quando você faz upload de um vídeo, seu vídeo entra em análise. Caso você configure ele para ser monetizado. Então, essa análise, quando ela é feita... Se no momento que ela é feita, se entender que no seu vídeo tem conteúdo de terceiros, algum conteúdo que não é seu, ele pode ser rejeitado. Se o sistema do YouTube detectar material de terceiros no vídeo subido, o vídeo não é monetizado. Que é outra situação, quando você coloca música, aí o sistema já detecta automaticamente, sem que se passe por uma análise. Então, nesse caso, ele nem vai passar por análise. Se o sistema já detectou, é porque tem mesmo material de terceiros. Então, na análise, se for entendido que o seu vídeo tem conteúdo que não é seu, ele pode ser rejeitado para monetização. Mesmo que o sistema não detecte conteúdo de terceiros no seu vídeo. Neste caso, não se ganha nada pela exibição dos vídeos. Agora, vamos para a segunda situação. Quando o vídeo é monetizado porque foi aprovado para monetização, ou... Quando o vídeo é monetizado, pois o proprietário do canal tem parceria com alguma network, o valor do ganho na exibição dos vídeos podem ser influenciadas por vários fatores. Vamos ver quais são os fatores. Primeiro, depende de quanto a network paga por CPM. O que é CPM? CPM é o custo por mil visualizações. A network que eu faço parte, a cada mil visualizações, ele paga 2 dólares. 2 dólares por mil visualizações. Só que isso depende também do envolvimento do seu público com o seu vídeo. Por exemplo, se o envolvimento for ruim, vamos supor lá que o usuário do YouTube entre no seu vídeo, clica e nem assiste, só assiste os primeiros 5 segundos, por exemplo, e vê que não é o que ele deseja e já fecha o seu vídeo. Aí o custo por visualização pode cair um pouco. Por isso que depende do envolvimento do público. Fator 2. Depende de onde o público está vendo o seu vídeo. Como assim de onde? Por exemplo, ele pode estar vendo direto da página do YouTube, ou ele pode estar vendo do Facebook. Por exemplo, ele pode estar vendo do Twitter ou de algum blog. Nesse caso, se ele estiver vendo do YouTube, a possibilidade de ganho é bem maior. Porque no YouTube já está configurado para aparecer todos os tipos de propaganda no seu vídeo. Por isso a possibilidade de ganho é maior. Por exemplo, se ele estiver incorporado em blogs, pode ser que o player esteja em um formato menor, que atrapalha a execução das propagandas. Então, neste caso, a possibilidade de ganhos é bem menor. Número 3. Depende quais os tipos de propaganda são escolhidos para serem exibidas nas configurações. Aqui eu coloquei uma imagenzinha de um vídeo meu. Repare que ali estão todas as propagandas marcadas. Ali, no caso, quanto menos, menor é a possibilidade de ganho do seu vídeo. Repare que ele tem ativar a sobreposição em anúncios e vídeo, anúncios TrueView inStream, anúncios inStream padrão, opções de anúncios inStream, anúncios inStream padrão de até 30 segundos. Por exemplo, você, às vezes, quando assiste algum vídeo no YouTube, é comum você, quando você clica num vídeo, parecer aquela propaganda de 5 segundos antes de começar o vídeo. Então, aquilo lá é tudo configurado nas configurações do vídeo antes de ser feito o upload, ou no momento que está se fazendo o upload. Essas configurações também você pode alterar o momento que você quiser. Bom, como eu já falei antes, depende do envolvimento do público com o seu vídeo. Por exemplo, vamos supor que você tenha um vídeo de 5 minutos. só que, porém, o público só está assistindo em média de 1 minuto, por exemplo. E tem outro vídeo com um vídeo de 10 minutos e o público está assistindo todo o vídeo, todos os 10 minutos. Lógico que o tempo maior, que é o de 10 minutos, vai ter uma possibilidade de ganhos maior. Por quê? Porque o envolvimento do seu público está sendo maior. Por isso, as chances de aparecer propagandas nos vídeos e as chances do usuário clicar em uma das propagandas é bem maior. O número 5. Clique em propagandas. Se o usuário clica na propaganda, a possibilidade de ganhos é maior. Por isso que é importante o envolvimento do público com o vídeo. Se ele clicar, a possibilidade de ganho vai ser bem maior. Você vai ganhar muito mais com aquela exibição do vídeo. Bom, é isso aí então. Espero que esteja mais ou menos explicado. Esses foram os dados que eu consegui colher. Pode ser que tenha mais, pode ser que não. Deixe seu comentário aí, o seu joinha. Se tiver alguma pergunta, posta aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.